Olá meninos, tudo bem com vocês? Como vai todo mundo? Pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja se cuidando. Nós não estamos falando mais sobre a questão da Covid e os cuidados para com ela, mas eu espero que todos vocês estejam tomando esses cuidados. A pandemia não passou, precisamos ainda de continuar atentos. Tudo bem meninos? Bom, na aula passada nós aprendemos muita coisa legal, muita coisa interessante. Nós aprendemos e revisamos. Bom, nós aprendemos e também revisamos sobre as consoantes B e D. Nós colocamos, lembra que nós temos as vogais A, E e a U e nós acrescentamos essas consoantes antes dessas vogais, certo? Nós aprendemos, nós revisamos sobre isso. Na aula de hoje nós vamos ver sobre a consoante C e nós vamos ver uma coisa muito interessante sobre ela, sobre a questão da pronúncia. Tudo bem meninos? E na música nós vamos também aprender o que na pauta musical, estão lembrados da pauta? Estão lembrados que nós temos uma pauta, que é uma linha só, onde a gente escreve textos, onde a gente lê histórias, certo? Nas vogais que a gente já conhece, se você não conheceu, ainda vai conhecer. E nós temos a pauta musical, que é muito conhecida como partitura, onde nós temos cinco linhas e quatro espaços, onde nós escrevemos música. Tudo bem meninos? Na aula passada a gente viu que essas notas são escritas nessas linhas e nesses espaços e que nós podemos ali ter as notas musicais. Bom meninos, hoje a gente vai ler a nossa primeira música nessa pauta. Tudo bem? Ok? Então vamos lá? Bom, na aula passada nós aprendemos sobre as famílias silábicas da consoante B e da consoante D. Nós vimos que na consoante B nós temos BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU. Lembram? Lembra da questão da pronúncia? Olha a forma. BÁ, BÉ, BI, BÓ, BU. Essa mesma pronúncia da vogal, ela vai acompanhar também as outras consoantes que a gente vai estar trabalhando ao longo do tempo. Na letra D, DÁ. Agora a gente não está fazendo mais BÁ, mas agora DÁ, por causa da letra D. E com a letra A. DÁ, DÉ, DI ou DI, DÓ, DU. Tudo bem meninos? Hoje nós vamos aprender e nós vamos revisar para você que já viu sobre a consoante C. A consoante C que tem uma outra família, ela tem uma família um pouquinho diferente. Certo? Vamos lá? Nós temos C com A, nós temos K. C com E, C com I. Nós não vamos ter ou Q ou QI. Nós vamos ter C, C com E. E SI, C com I. Tudo bem? Aí nós vamos ter C com O, CO. E C com U, Q. Tudo bem? Meninos, a questão da família sílábrica, da letra C, é fácil a gente notar. Vamos relacionar com a questão da família. Todas as famílias são iguais? Será? Tem famílias, por exemplo, que tem o papai e a mamãe. Tem outras famílias que às vezes a criança já não tem mais o papai ou não tem a mamãe, mas tem o vovô, tem o vovô. Então, essas famílias, elas não são todas iguais. Tem famílias que têm, por exemplo, pai e mãe e dois irmãos. Não é? Talvez a sua família seja dessa forma. Tem família que são pai e mãe e um filho só. Uma menininha ou um menininho. Ou seja, são famílias diferentes, com características diferentes. A família da letra C é uma família diferente. Ou seja, nós temos o K, CO, CU, que são iguais, parecidos. E temos o C e o SI, que são diferentes das outras. Mas eles fazem parte da mesma família. Tá bom, meninos? Bom, com o K, o que nós podemos ter com o K? Nós temos o CARRO. Com o C ou C, nós temos C, não estou falando da consoante C. Eu estou falando da consoante C mais a vogal E. Nós vamos ter o C. Nós podemos ter o CÉU. Com a consoante C mais a vogal I, o que nós podemos ter? Nós podemos ter a palavra CIDADE. Com a consoante C mais a vogal O, nós temos o CO. O que a gente pode ter com o CO? A gente tem o COCU. E o que a gente pode ter com a letra C e a letra U? O CU, nós podemos ter a CUICA. Tudo bem, meninos? CUICA é um instrumento musical. Tá bom? Ok, meninos. Bom, na aula passada, nós falamos muito sobre as linhas que formam a partitura. Lembram da partitura musical? Composta por cinco linhas. Nessas cinco linhas é onde a gente escreve música. Por que a gente precisa dessas linhas? Pra escrever um texto, pra que a gente usa as palavras? Pra que você está aprendendo a ler e a escrever? Você está aprendendo a ler e escrever pra você poder um dia, poder ler uma história sozinho. Pra você, sabe o ônibus que passa na rua? Pra você poder ver o ônibus, o nome do ônibus certinho. Pra quando você for comprar algum objeto, for comprar alguma coisa, pra você também poder ler aquele objeto, ver quanto é que está o preço de alguma coisa no supermercado. Pra você fazer várias coisas, é o que você vai precisar, no caso, saber a ler, pra poder fazer isso. Tudo bem? No caso da música, nós aprendemos a partitura pra gente também aprender a ler e escrever. Só que agora, em vez de ler e escrever as palavras que nós já conhecemos, nós vamos aprender a ler e escrever música. E nessa escrita, e essa leitura e escrita musical, nós desenvolvemos ela na partitura. Tudo bem, meninos? Bom, nós vimos que a partitura é composta por cinco linhas, e entre essas cinco linhas, nós temos quatro espaços. Nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Também temos primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Tudo bem? Bom, meninos. Agora, nós vamos aprender uma coisa muito legal. Nós estamos aprendendo a consoante C, tudo bem? Lembra que nós fizemos uma espécie, pra você que fez comigo o coral, de aquecimento? Nós fizemos esse aquecimento utilizando a letra B e a letra D. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar agora a família silábica da letra C. E nós vamos cantar. As notas. Dó, ré, mi. Vamos cantar comigo? Dó, ré, mi. Fá, sol, lá, si, dó. Talvez você não vai conseguir cantar aqui, é lógico. Porque eu tenho voz masculina e você tem uma voz de criança. Tudo bem, meninos? No caso vocês, vamos cantar aqui. Dó, ré, mi. Fá, sol, lá, si, dó. Vai ser um caso mais fininho e não grossão como eu estou cantando. Tudo bem? Vamos cantar comigo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Será que a gente consegue descer? Vamos lá tentar? Então a gente sobe e depois a gente desce. Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tudo bem? Essas são as notas musicais. Só que agora nós não vamos cantar todas as notas. Nós vamos cantar... Dó, ré, mi, fá, sol. Vamos comigo? Dó, ré, mi, fá, sol. E agora a gente vai cantar com a letra C. Cá. Só com a letra, com a consoante C e a vogal A. Cá, 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 cá. Vai e volta. Tudo bem? Vamos comigo? Cá, 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 cá. Agora a gente vai com o C. C e E. E agora C. C, 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 c. C, 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 C. Ok, meninos? Essas mesmas notas que nós cantamos, elas estão na partitura, certo? Então, quando a gente vai cantar, nós lemos essas notas. Hoje, a gente vai cantar uma musiquinha que a gente já conhece ela há algum tempo. Vocês lembram dessa música aqui? Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Estão lembrados dela? Bom, essa musiquinha agora, vocês viram que a gente cantou notas musicais? Vamos ver como seriam essas notas musicais escritas na partitura? Vamos lá! Dó, ré, mi, fá. Repetiu? Fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Vamos cantar comigo de novo? Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Beleza, meninos? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês possam ter aprendido muito. Qualquer coisa, meninos, que vocês forem cantar, forem fazer, forem dançar. Eu peço a vocês que vocês mandem vídeos. Eu tenho recebido alguns vídeos de alguns alunos. E tenham gostado bastante do que eu tenho visto, de vocês cantando, vocês dançando. Muito legal. Tudo bem, meninos? Eu espero receber mais vídeos, mais fotos de vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Uma semana de muita paz. Uma semana de muito aprendizado. Tá bom, meninos? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Música 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 Música